O judô em Rolim de Moura tem ganhado destaque nos últimos anos, graças ao trabalho dos professores e ao esforço dos atletas locais. E um judoca em particular foi destaque a nível nacional, sendo campeão da categoria sub-15 em Curitiba. O judoca Vicenzo Cristiano, de 13 anos de idade, deu mais um passo importante em sua carreira ao conquistar o título de campeão nacional na modalidade sub-15 do Campeonato Brasileiro de Judô. O evento, realizado em Curitiba, no Paraná, reuniu os melhores atletas da categoria de todas as regiões do Brasil. Morador de Rolim de Moura, o jovem judoca já vinha chamando atenção no cenário esportivo. Antes de brilhar no Campeonato Brasileiro, ele já havia conquistado destaque em uma outra competição de alto nível, realizada em Anápolis, Goiás, onde também teve um desempenho notável. Seus sucessos recentes são fruto de uma trajetória de dedicação e disciplina, que começou sob a orientação de seu treinador, o sensei William. Eu fico muito feliz, né? Para mim é muito gratificante. Eu que sempre fui atleta, sempre passamos por muitas dificuldades para a gente estar competindo. A gente está conseguindo ver que os nossos atletas estão conseguindo seguir os mesmos passos e saber que o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho ali está sendo colhido por nossos alunos. A dedicação deles, vendo que o trabalho que a gente está realizando está funcionando. Vicenzo, por sua vez, não esconde alegria e orgulho pela medalha conquistada. Foi uma experiência muito ótima, na hora da luta eu fiquei realmente um pouco ansioso, dava para perceber a tremedeira, mas tirando isso foi muito bom, foi muito legal estar lá, principalmente pelo fato de ter sido um grande mérito, só o fato de eu conseguir estar lá. É realmente muito gratificante. Agora o foco do jovem atleta está na próxima etapa, o Campeonato Interamericano de Judô, que será realizado em Cuba. A competição internacional reunirá os melhores judocas das Américas e Vicenzo já está ansioso para o desafio. Atualmente o Jebs, que vai acontecer dia 20 e mais futuramente o Pan-Americano, que vai acontecer lá em Cuba. Caso tudo dê certo, espero que dê, eu vou estar lá, vou trazer a medalha para o Brasil. A conquista do jovem é motivo de orgulho para toda a comunidade atleta de Rolim de Moura, que celebra a vitória de um de seus membros no cenário esportivo nacional. Com apenas 13 anos de idade, o judoca já desponta, como uma grande promessa do judô brasileiro. E sua trajetória inspiradora serve de exemplo para outros jovens que sonham em trilhar o caminho dos grandes campeões.